César Franco dos Santos vivia tranquilamente em Piripiri, nem parecia que havia sido condenado no Maranhão por ter matado uma pessoa por motivo fútil. Ele estava comandado de prisão e foi encontrado pela polícia em seu local de trabalho. César Franco estava atuando em Piripiri há cerca de três anos como professor. Para os amigos e colegas adquiridos na cidade, um homem do bem, com comportamento fora de qualquer suspeita com relação aos seus antecedentes criminais. Ele tentou refazer a sua vida aqui na cidade, porém havia deixado no Maranhão uma dívida com a justiça, um homicídio. A equipe levantou, confirmou a identificação, a qualificação completa desse indivíduo e procedeu a captura dele, de posse de mandato, procedeu a captura dele no local onde ele se encontrava trabalhando, exercendo essas atividades aqui em Piripiri. César Franco havia fugido do Maranhão antes mesmo do julgamento, que o condenou a 21 anos de prisão. Uma pena considerada alta, mas proporcional à gravidade do crime. Mas o fato é que o delito, pela pena aplicada, nós temos a ideia de que deve ter sido realmente algo muito grave. 21 anos de reclusão passasse a ser cumprida a penitenciária de Pedrinhas no Maranhão e ele se encontrava aqui em Piripiri. 22 anos de reclusão passasse a ser cumprida a penitenciária de Pedrinhas no Maranhão e ele se encontrava em Piripiri.